Olá, mais uma aqui, Caião. Caião, está insuportável pregar o evangelho para os evangélicos. Ele está tendo problemas. É, mas meu amigo, bem-vindo ao clube, né? É. Domingo, eles me julgaram como preguiçoso pelo simples fato de eu não querer fazer faculdade de teologia. Você já imaginou? O que dizer, Caião? Existem bons livros de teologia? Quais são? Não perca seu tempo. Vá fazer psicologia. Vá fazer filosofia, que você pode ser pelo menos professor. Psicologia, você pode ter uma clínica ou mil outras formas de atendimento. Vá, se você gosta de humanidades, vá fazer qualquer outra coisa nesse nível que seja útil. Pedagogia. Porque teologia, meu irmão, você pode estudar sozinho. Eu não deixei nem o filho meu fazer teologia. Quero caminho natural. Pai, vou fazer teologia. Digo, pelo amor de Deus, meu filho, vai perder seu tempo. Por quê? Se teologia, devia ser melhor chamado de antropologia do divino. Seria o melhor nome para teologia. Porque sobre o teo, Deus, e a lógica de Deus, o sentido de Deus, é que a teologia não vai te ensinar. Ela te ensina sobre uma antropologia do divino. Que é como os homens provaram Deus na sua geração. Ou creram que provaram Deus na sua geração. Como os homens expressaram o luminoso divino na sua geração, no seu contexto, na sua cultura. É disso que a Bíblia está cheia. Então, está muito mais cheia de uma antropologia do divino. Sim. Do que de teologia. A única teologia passível de estudos é o evangelho. Onde você não tem que teologizar. Você tem que ter Jesus como chave hermenêutica e ver como Jesus praticou Deus. Sim. Como Jesus ensinou Deus. O resto, é interessante, se você quiser, do ponto de vista deletantista, ter um monte de informações que você pode adquirir todas elas autodidaticamente. Se você tiver um mínimo de autodidatismo, a teologia está aí para você. Leia os melhores livros de história da igreja. Leia os pais da igreja. Os melhores textos dos pais da igreja. É inevitável ter que ler Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino. E lá atrás, na patrística e em relação aos pais do deserto, ler aquilo tudo. E um monte de textos sobre a história de Israel, o contexto dos dias de Jesus. Se você tiver paciência, a história dos hebreus, a antiguidade dos judeus, do Flávio José, você tem uma riqueza histórica enorme. Mas para isso, você não precisa de outra coisa, a não ser saber ler e ter um mínimo de reflexão. Você não tem que ir a laboratório nenhum, não tem que fazer experimento nenhum. Então, não perca seu tempo. Um dos meus filhos resolveu fazer teologia numa faculdade teológica das melhores do país. Fez o vestibular, passou, gabaritou a prova, passou em primeiro lugar e fez. Depois de um ano, aquele negócio atrasado para ele, porque ele já tinha lido teologia, ele sabia grego, hebraico e história da igreja comigo desde criança. Ele me ouviu lendo, contando histórias dos pais da igreja. Meu Deus, ele sabia tanto que no fim do primeiro ano, ele não aguentou. Aí falou, pai, desculpa. Eu falei, desculpa, porque se eu estou te dizendo desde criança que era isso que iria acontecer. Isso é muito bom para preguiçoso, que precisa de um professor, de um curso, de uma obrigação para ler. Mas para um cara que tem uma consciência desenvolvida, é autodidatismo puro. Você chega às mesmas conclusões e não tem nada tão profundo assim na teologia, na filosofia. Tem coisa muito mais profunda do que na teologia. A teologia, por exemplo, Calvino, que é considerado um dos caras mais profundos do protestantismo, ele é linear, cartesiano e básico. Do ponto de vista de filosofia, ele é de uma pobreza total. Pobre mesmo. Lutero é um cara espasmódico. Não é um sujeito reflexivo, ele é um cara de percepções simples, lúcidas e expostas de maneira corajosa. Corajosa. Legal. Agora, você vai começar a encontrar os cristãos no século XX de linha protestante mais reflexivos do século XVIII, XIX para cá. Aí você cai num Kierkegaard, é um cristão profundo, que não usa nem aquela coisa cartesiana, protestante. Você vai cair nas mãos de Barthes, você vai cair nas mãos de alguns outros indivíduos sensíveis. Nem todos, tão pragmáticos quanto a fé, mas sensíveis do ponto de vista de uma filosofia psicológica de natureza antropológico-dizino, muito mais bonita e muito mais rica do que a maioria do que tem por aí. O negócio mesmo, Braulio, é ler o Evangelho, tendo Jesus como chá de Menezes. Está fechado. E ler tudo. Eu adoro ler tudo. Os filósofos, os pensadores fora da religião. São os que mais me provocam. Porque os da religião só dizem coisas óbvias. Você leu a primeira linha, você já sabe onde ele vai concluir, num livro de 400 páginas, cansativo e bobo. E, desculpem, tem gente que passou a vida se esforçando para aprender isso. Eu li isso tudo e terminei frustrado, dizendo, puxa, só isso. Por que tem que fazer esse aoê todo em cima de algo tão raso? E que é construído em cima de montagens sistemáticas. Voltando para o meu filho, ele não aguentou nem um ano e pulou fora. E eu não conheço nenhum teólogo aqui no Brasil que aguentasse um embate de conhecimentos gerais, de teologia e de história humana e da igreja com ele. É, Caio? Nenhum, nenhum desses professores, ninguém. E esses novos aí, esses jovens? Tem muitos jovens inteligentes, mas estão aqui presos ainda à teologia. Não aguentam sair daquilo ali e você levar ele para o meio do pensamento pagão, tanto do mundo quanto da história. Ele fica perdidão lá porque é um funil muito estreito, muito pequeno. E o que não está dentro daquilo é heresia. Portanto, o cara não lê e quando lê, lê de maneira tão crítica que já lê antagonicamente o pensamento do outro. Já lê para contestar, não lê para ver se tem alguma coisa boa que ele possa aproveitar.